É isso aí pessoal, quero estar mostrando para vocês agora mais esse vídeo. Neste vídeo queremos mostrar para vocês esta lavadora. Ela não está batendo. Ela não está batendo a roupa. Ela joga água para fora, mas na hora de bater, depois que ela enche de volta, ela enche todinha, para de encher, mas ela não bate. Ela não bate a roupa. Então nós vamos examinar por que ela não está batendo. Ok pessoal, vamos ver por que esta lavadora tão grande, tão forte, que pode lavar um monte de roupa. Lavadora boa para lavar a coberta, edredom, mas ela não está batendo. Vamos ver aqui o que acontece. Vamos lá pessoal, quero mostrar para vocês aqui algumas coisas, para que vocês tenham noção do que eu estou falando sobre esta lavadora. Muitas pessoas se enganam pensando que máquina que tem botões em cima, porque tem estes botõezinhos aqui, é porque tem botão e não tem placa. Gente, hoje as máquinas tem placa eletrônica assim, mesmo que ela tenha botão, ela tem placa. Então pessoal, tirei o parafuso daqui, vou mostrar para vocês, para ter uma ideia. Tirei daqui, tirei aqui, quatro parafusinhos aqui no painel, e soltei este parafuso aqui com a chave maior, que é uma 7. Tirei aqui estes parafusinhos para soltar esta parte, ok? Só que aqui você tirou estes quatro de cima aqui, você pode ver que o painel não solta esta parte de cima aqui, sai inteiro, mas a parte de cima não sai. Então vou mostrar para vocês porque não sai. Muitas vezes você quer abrir seu lavador LM08 aí, não consegue. Então você tem que abrir estes parafusinhos de cima aqui, estes quatro, mas você tem que abrir estes dois aqui, levantar o painel, e daí você faz aqui, ergue ela, aqui tem umas conexãozinhas plásticas, igual a esta aqui, você tem que apertar com o alicate, fechar ela e empurrar para dentro. Aí ela libera, para abrir. Agora você faz o seguinte, porque os fios da Electrolux são muito curtos. Esse aqui terminou, ok galera? Agora você tem aqui, vou mostrar para vocês e depois eu vou tirar. Você tem que tirar este parafuso que está aqui debaixo, dentro do painel, tirar este, é dois, tirar, este aqui não precisa tirar, certo? Este é da caixinha de água aqui, este não precisa, da caixinha do produto aqui, não precisa tirar. Aí nem este aqui, o segundo, o terceiro no caso aqui, primeiro, segundo, você tira os dois. Pula um, pula dois, e daí tira aqui, tira este e este. É um cada lado aqui, e estes dois no meio não precisa, beleza? Tira este aqui, daí solta o painel de cima. Então, ok, vamos tirar os parafusos. Então pessoal, é como alguém falou assim, alguém criticou estes dias atrás do meu vídeo, dizendo que esperava um show de imagens. pessoal, este aqui não é uma discoteca, este aqui não é um cinema para dar show de imagens. Eu quero apenas ensinar pessoas a trabalhar. só que com certeza, quem criticou, quem critica, provavelmente não trabalha, não é a pessoa que trabalha, é alguém que tem tempo para criticar, né? Porque quem trabalha, não critica um trabalhador. É verdade, pessoal? Eu não faço vídeo só para brincadeira, eu trabalho, eu estou aqui trabalhando todos os dias, o ano inteiro, né? e quero mostrar para vocês por que a lavadora está com problema, olha aqui, ó. Porque ela não bate. Pessoas pensam que a lavadora que tem botão não tem placa. Está aqui a placa, tá? Olha aqui, pessoal, onde é que ela está? Aqui debaixo. Escondida, olha um monte de fios, tá? Tem placa sim, a placa vai bem aqui, ó. Deitadinha de lado aqui, ó. Alguém pode pensar onde essa placa entra? Ela entra aqui, ó. Sumiu para dentro. Você fecha a máquina, ok? Mas eu vou tirar a placa daqui porque eu vou precisar trocar essa placa, pessoal. Ela, essa lavadora não está batendo e o defeito está aqui na placa. Já deu para ver aqui a placa suou, molhou. Está com água aqui, pessoal. Muita umidade. Você pode ver a corrosão aqui, ó. Tá? Isso aqui interfere nas trilhas dela, corta as trilhas e ela está bem danificada, está feia a placa. Então nós vamos substituir essa placa para ver se essa lavadora volta a bater. Porque ela não está... A única coisa que a gente está fazendo é batendo. Entra água, joga água e centrifuga. Mas não bate. Olha aqui, ó. Derreteu aqui, pessoal. Olha aí, saindo com o dedo aqui, ó. Está mesmo feia, né? Mas vamos trocar essa plaquinha para ver o que acontece. Então, galera, já colocamos nossa lavadora aqui para funcionar. Trocamos a placa aqui. Já ela está... torcendo. Ela está iniciando aqui, ó. Aí ela dá aquele estalo que é normal das Electrolux, né? Agora vamos fazer o que? Vamos soprar nessa mangueirinha aqui que é a mangueirinha do nível, do pressustato. Vou mostrar para vocês aqui. Ele está aqui do lado da placa, né? É importante essa mangueira, viu, pessoal? Se você não soprar nessa mangueira, a máquina não bate sem água. Se tiver sem água e quer fazer um teste e esse bate, é só soprar nessa mangueira. Está vendo o pressustato ali que ela peça onde entra a mangueira, né? Ok? Essa está a mangueira. Agora você sopra aqui na ponta dela. Ela vai dar um estalinho e é para começar a lavar. Vamos ver. A não ser que esteja no molho. Vamos lá. Aí. Instalou. Tá. Não vai lavar porque está no molho. Vamos mudar a posição aqui, pessoal. Ok? Vamos colocar no comecinho aqui ou no D, né? Vou colocar no início aqui, ó. Aí é o início. Ela vai dar aquela volta e eu vou soprar a mangueirinha e ela é para bater porque eu troquei a placa e a placa que está colocada agora é para funcionar certinho. Tá. Agora começa a entrar a água. Arrancou a bomba. A gente assopra. Vamos lá. E ela tem que bater. Ok? Gente, nunca esqueça. lavadora que tem botão também tem placa. Agora ela reiniciar de novo e vai começar a entrar água porque eu parei de assoprar, né? Beleza? Espero ter ajudado em alguma coisa. Para alguém eu sei que vai ser útil. Talvez alguém critique. Mas que Deus abençoe aqueles que acham útil e aquele que critica também. Um abraço a todos. Deixa seu like, se inscreve no canal. Estaremos mostrando mais máquinas, mais conserto para vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.